A reportagem que está no nosso site da Agência Estado é essa que você vai ver agora. Joe Biden disse que os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer assistência ao Brasil por enchentes no Rio Grande do Sul. Biden disse ainda que o governo norte-americano está em contato com autoridades brasileiras para prestar assistência ao país. Ele disse que os Estados Unidos estão ao lado do Brasil nesse momento difícil. E a gente está vendo aí mais de 2 milhões de pessoas impactadas no Rio Grande do Sul, muita gente desabrigada e tal. Vamos chamar o nosso colunista, comentarista aqui do UOL, que está conosco, José Padilha, ao vivo de Los Angeles. Padilha, boa tarde para você. Estados Unidos oferecendo ajuda aqui ao Brasil? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Tales. Prazer aqui estar com vocês. Antes de entrar nisso, eu só queria, por coincidência, eu estou trabalhando no documentário sobre aquecimento global, numa questão específica. Qual é o custo do aquecimento global? Então, por exemplo, você tem uma série de modelos climáticos que prevêem diferentes aumentos de temperatura. Tem modelo que diz que vai subir 1,5 e tem modelo que diz que vai subir 5. A média dos cientistas hoje, segundo o Guardian, que é o jornal que melhor cobre esse assunto, o jornal inglês, é em torno de 2,5 graus. Bom, quanto custa manter, quanto custa fazer o que o nosso querido engenheiro comentou agora, quanto custa renovar a estrutura para viver com 1,5 graus de aumento na temperatura do planeta, temperatura média, né? O Polúmbia criou um centro que está olhando isso. Tem um cientista lá chamado Gotan Jain, que é o Senior Research Scholar do Center of Global Energy Policy, e eu fiquei uma hora no telefone com ele, por coincidência, antes de acontecer o que aconteceu em Porto Alegre. E o que ele me disse? Disse o seguinte, botando o número para sobreviver a 1,5 graus de aumento, consertando infraestrutura, custa 30 bilhões, 30 trilhões de dólares em 5 anos. 30 trilhões de dólares é a economia dos Estados Unidos. É 2,5 vezes a economia do Brasil por ano. Então, eu vou dar uma má notícia. O Brasil não tem dinheiro para fazer obra de infraestrutura. E não é nem perto. Porto Alegre vai ficar debaixo d'água recorrentemente. O Rio de Janeiro vai começar a alagar. Lembra vocês que Jacarepaguá é abaixo do nível do mar. Essa é uma tragédia que a gente não vai resolver com obra de infraestrutura. Não vai conseguir resolver. A gente pode mitigar. É muito melhor combater a emissão de CO2, muito mais importante tirar CO2, do que tentar reformular a infraestrutura, porque não tem dinheiro para reformular a infraestrutura. Não tem dinheiro no mundo para reformular a infraestrutura. Segundo o Columbia, eles vão publicar isso agora. Então, por exemplo, o que me causa espécie? Me causa espécie assim. A gente olha para Porto Alegre e não conecta os pontos com a Petrobras querendo explorar petróleo na bacia do rio, na foz do rio Amazonas. Não pode explorar petróleo na foz do rio Amazonas. Na verdade, a Petrobras tem que começar a mudar para energias limpas, porque a matriz energética do Brasil não é limpa o suficiente. O mais importante, a variável mais importante nesse problema é controlar CO2. Agora, vou chegar no Biden. O Biden é um cara que tem noção, como os democratas têm, da ciência que está por trás do aquecimento global e tem feito uma série de medidas, tentado impor uma série de medidas nos Estados Unidos, conseguiu algumas, com o apoio do senador Manchin, que é até da indústria de petróleo, aprovar para regulamentar e diminuir a emissão de CO2, que é a variável mais importante nessa conversa. E o Biden sabe que isso aconteceu no Rio Grande do Sul tem a ver com o aquecimento global. Um dado interessante que eu não vi na imprensa brasileira. O Guardian, o jornal inglês que eu me referi há pouco, citou dois brasileiros, José Marengo e Wagner Rodrigues Soares, que fizeram um resumo do impacto das mudanças climáticas no Brasil com a síntese a partir do terceiro relatório do IPCC 2001. Eles literalmente anteciparam o que aconteceu em Porto Alegre. Está escrito aqui, em 2003, já estava no relatório do IPCC que Porto Alegre era uma cidade que ia ter chuvas muito mais fortes com aquecimento global. E o que o Brasil fez? Zero. Zero. Qual o problema que a gente tem aqui? A gente tem dois problemas, na minha opinião. O primeiro é que os políticos brasileiros e o lobby dos combustíveis fósseis pensam no curto prazo, não pensam no longo prazo. Então, eles trabalham contra, a Petrobras é parte desse problema, trabalham contra mitigar o acrescimento global. E o segundo é que qualquer ideia sofisticada, por exemplo, você tem que olhar para um modelo climático, você tem que olhar para a forma que precifica o modelo climático. Isso é ciência. Isso não é uma ciência. Isso não é dois mais dois igual a quatro. Isso é estatística, termodinâmica, macroeconomia. E esse tipo de ideia não cabe na cabeça pequena dos nossos políticos. Eles não têm capacidade intelectual e cultural para analisar isso. Eles não sabem ciência. Isso é um fato da política brasileira. Talvez o político que fosse mais sofisticado que a gente teve, que fosse talvez capaz de minimamente ter isso, seria o Fernando Henrique Cardoso. Mas o que eu veria num país preocupado, porque eu não acho que o presidente da República tem que saber ciência, mas eu acho que ele tem que ter um monte de cientista em cargos-chave dos ministérios. E a gente não tem isso. A gente tem um presidencialismo de coalizão, em que o cara que vai ocupar o cargo-chave do Ministério de Minas e Energia, ou do Ministério do Meio Ambiente, não é um cara técnico, não é um cara que vai entender ou vai ter lido o que o José Marengo e o Wagner Rodrigues escreveram em 2003. É um cara que vai conseguir voto no Congresso. O Brasil não está minimamente... O Brasil está caminhando por uma tragédia, ao meu ver, inevitável. E onde é que está o cerne da questão? Está no Brasil? Não. A eleição nos Estados Unidos é mais importante para o futuro de Porto Alegre do que qualquer coisa que o Brasil faça. Porque ela vai impactar o crescimento global e a emissão de carbono muito mais do que qualquer coisa que o Brasil faça. A política industrial da China é mais importante que o Brasil. A política industrial da Índia é mais importante que o Brasil. O Brasil já virou irrelevante. Infelizmente, essa é a tragédia que a gente está olhando. Não tem muito jeito mais. A gente não tem dinheiro para fazer a diferença. É isso, José. Já passou muito tempo. Padilha, obrigado por hoje, meu amigo. Obrigado pelas informações, pela análise. Desculpa a mensagem trágica. É, faz parte. Mas é o fato. Nosso papel é informar. Valeu, Padilha. Um abraço para você, viu? Um abraço para vocês também.